Vamos pensar que, digamos assim, existem pessoas que dizem que existem, nós vivemos umas 500 encarnações neste planeta aqui tem gente que deixa por 1.200, tem gente que deixa por 500, não sei quem faz essas contas, mas tudo bem então se em cada encarnação, na vivência atual, você parar e pensar, uma hora eu sou profissional, outra hora eu sou irmão outra hora eu sou pai, outra hora eu sou mãe, etc, etc, se eu tiver 10 papéis, digamos assim, personalidades que eu atuo, cada hora é um momento diferente, em vezes 500 encarnações, só fazer uma continha rápida, pegar uma calculadora então nós temos muitas subpersonalidades que estão atuando no nosso inconsciente, atuando no nosso inconsciente o tempo todo, hora de aspecto mental, de ideias, hora do aspecto físico, fisiológico, então quem somos nós, quem sou eu nesse momento? Eu sou um grupo, né, de personalidades, vivendo hoje uma personalidade mas quem sou eu como espírito? A ideia que eu tenho é como se o espírito ficasse um pouco acima dessas personalidades, observando todas as personalidades da vida atual, das vidas anteriores e muitas vezes até das eventuais vidas futuras. Bom, e para que serve isso na prática? Serve para que nós possamos buscar o autoconhecimento mas como que eu vou buscar autoconhecimento? Como é que eu vou identificar uma subpersonalidade minha? Muitas vezes o corpo vem nos ajudar. Ah, se eu tenho um problema, é um problema que eu não entendo qual que é eu preciso então olhar para esse problema e dizer que personalidade minha tem este padrão vibratório, esse padrão de energia por exemplo, próximo às vezes deve sofrer mutilações e enfermidades benéficas, inibições e dificuldades orgânicas de caráter inevitável por que? De aprendizado a aprendizado, de tarefa a tarefa, quanto o aluno de estágio a estágio para as grandes metas educativas, é que se levantará vitorioso para a ascensão e imortalidade celeste então é complicado, imagine eu como médico muitas vezes, vai uma pessoa que vem com um problema qualquer é uma doença qualquer, e se eu ver isso aqui e falar, algumas patologias são benéficas, algumas doenças são benéficas você já parou para pensar aqui? Às vezes a gente tem uma doença que é um benefício para a gente, mas eu nunca vejo como benefício por que? Este benefício vai me trazer um aprendizado e esse aprendizado outro aprendizado e aí vai ter uma tarefa então muitas vezes uma limitação que me acontece é porque eu preciso aprender alguma coisa naquele sentido e nós estamos o tempo todo querendo o que? Claro, reverter a doença sem entender qual é a lição que ela tem por trás qual é o benefício? Então André Luiz disse aqui que a previdência divina coordena o projeto pré-encarnatório nesse projeto vão ter as memórias que nós não vamos, algumas vamos esquecer, mas algumas vão ficar lá no inconsciente vai ter uma dissonância, muitas vezes o que eu penso e o que eu sinto por causa dessas memórias e vão haver doenças que vão aparecer, mesmo você vai no médico, mesmo você vai no hospital não sei de onde você vem no centro espírita, faz cirurgia, faz tratamento, a dona Marlene dá aquele espaço, aquele passe especial que ela tem o X5, já tomaram o passe X5 com a Marlene? É um passe especial, vem aí, mesmo assim a pessoa fica doente tem um problema, por que? Porque não adianta esse processo, não vai resolver enquanto a pessoa não buscar dentro dela qual a lição, o que ela precisa aprender, qual a tarefa como aquilo vai mobilizar a pessoa em direção a algum tipo de padrão diferente na vida dela então como falar para alguém que está passando por uma doença grave, por um problema difícil que aquilo pode estar sendo benéfico para ela? O que a psicologia já vem trazendo há muito tempo dizendo assim, que existe uma situação boa por trás da doença, tem um aprendizado, um ganho oculto a psicologia fala, tem um ganho oculto, toda doença tem um ganho oculto, um ganho posterior e nós não, nós brigamos, nós tomamos os antibióticos, nós tomamos o antivida, o anti-inflamatório em vez da gente olhar e falar, qual é o que é o aprendizado? O que está por trás? Qual é a tarefa? Isto foi, digamos assim, até pré-programado por nós mesmos, em que momento? No momento pré-encarnatório, está muito complicado? Então a nossa proposta em cima disso é, como lidar com as doenças que são benéficas? Aí a gente vai encerrar com o último slide, falando do capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo do capítulo 5, que fala que é o bem sofrer e o mal sofrer como é que eu vou ter uma doença, uma patologia, uma disfunção e eu vou precisar bem sofrer? Isto é, se eu entender a lição, se eu entender a tarefa, se eu olhar dentro de mim e ver qual é o processo de aprendizado, que eu mesmo me programei para aquilo, eu posso bem sofrer e no bem sofrer, eu posso sair curado, que tipo de cura nós vamos ter, quando nós vamos ter eventualmente uma doença dita incurável? A cura do Espírito, a cura da alma, a cura do nosso eu superior, do nosso eu Espírito eterno que muitas vezes precisa lançar mão de um processo no corpo físico, para que a gente possa se curar para a eternidade, que nós possamos levar então, resumidamente, nós nos programamos existem lembranças no subconsciente, as vezes que vem para o consciente e que nós podemos então, daqui para frente, olhar as nossas dificuldades somáticas, orgânicas como um processo de aprendizado para o Espírito, aprendeu a lição, o professor vai embora aprendeu com a doença, a doença pode ir embora, enquanto não aprende a lição, o professor fica comigo lá que assim seja, muito obrigado